olá gente tudo bom com vocês? esse é meu novo canal ontem eu acabei fazendo um vestidozinho de teste, se esse jogo eu amei muito e hoje eu vou tentar fazer direitinho parece que eu tava falando muito baixo e vocês não conseguiram me ouvir eu troquei de fome e vamos ver se dá certo então essa é minha bichinha Morphe e meu cachorro Tobias aparentemente a gente tá indo pra essa ilha Mambury como a gente é um alquimista curandeiro, um shaman, a gente vai curar pessoas e lá estão nossos colegas, quero lhe apresentar Moira e Coni olá olha, muito prazer você deve ser nossa novidade em alquimia já falamos com o prefeito, ele está esperando você na frente do portão da cidade a associação está contando com você, não nos decepciona então aparentemente a Samora não gosta da noite ah não, não se preocupe com ela, ei você trouxe o diário de medicina não colhem, lembre-se de consultá-lo e atualizá-lo sempre e não se esqueça de agir com educação e ajudar quem precisa você é a minha maior representação da associação aqui então mas gente, Samora é uma chata bem, é melhor você boa sorte Mo Pei ah, obrigadinha velhinho opa ah, meu cachorro é ignorante ai, tão gritinho você acha que Mo Pei vai dar conta? vou dar conta, filho, pode confiar confiar duvido um pouco mas quero muito ver como vai ser humm, 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 humm olha ele muito fofo e entramos em memory uma vez, estávamos esperando você Neco, tenta fechar a porta permita-me Neco, tenta fechar a porta eu me chamo Maier, super feita oba Maier essa é a minha esposa Marielle essa é a minha esposa Marielle essa é a minha esposa Marielle é um enorme prazer conhecer você é um enorme prazer conhecer você disse Marielle toda fofinha, né gente fui eu quem enviou a carta para a capital nossa filha, precisa de ajuda, sabe? nossa Marielle vem sentindo me estranhar há muito tempo e... estamos tentando encontrar uma cura para ela, mas sem sucesso mas com sua ajuda esperamos que ela melhore faz sincera pode deixar quem confia minha nossa seja como for, a Marielle está sendo atendida pelo Xamã de Mount Burry vai levar um tempo até ela voltar e a gente vai roubar o emprego do Xamã, hein? mas antes disso, quero lhe contar um pouco sobre a história de Mount Burry com os alquimistas da capital você faria a gentileza de nos acompanhar? opa, claro, prefeitão bora lá antes de explicar tudo, gostaria de apresentar você a todos eu não aguento esse cachorro boinho, gente perco toda a postura boa noite a todos, estamos reunidos nesta noite para receber o acordo quero apresentá-la opa, gente, como vai? uma fé alquimista veio por indicação da associação médica como todos vocês sabem, a nossa filha há muito está doente minha esposa e eu ainda estamos tentando encontrar uma cura para ela pensando nisso, buscamos a ajuda da capital espero que vocês recebam uma fé calorosamente alquimista? minha nossa, não imaginava que viria alquimistas por aqui de novo eeepa, Rainer tá tudo bem com você? Liano sei que estamos desesperados por uma cura mas é melhor tomar cuidado com o que trazemos, Meyer ee, caia triste, hein? alquimista? bem, macacos mimoso minha equipe é mais competente do que qualquer novato ou novata que pode aparecer não se pode confiar em ninguém da capital, já esqueceu do que eles fizeram? todo mundo chateado, hein? bafão, hein? quero saber esse babado vamos com calma nenhum de nós é capaz de estender as boas vindas aqui não, todo mundo é super mal educado peço perdão, as emoções estão na flor da pele não é curioso, né? agora, se puder me acompanhar, levarei você até seus aposentos opa, sim, quanto antes melhor sair desse povo sou doido o alquimista anterior morava nessa casa antiga e ela está ligada tem bicho ruim lá dentro mas se mudou há muito tempo agora ele está fácil, você pode ocupá-la beleza acredito que possa parecer estranho que nem todos aqui estejam festejando a sua chegada o alquimista anterior temos um certo histórico de incidentes envolvendo a associação médica opa, perfeitão, conta esse babado aí pra gente é só contar nosso relacionamento até hoje tem sido simplesmente um desastre imagino que não tenha mencionado isso para você na capital não, ninguém falou nada estou mostrando aqui, sim você descobrirá mais ao explorar a ilha mas que tal deixarmos esse assunto para depois de você repousar e não se esqueça do nosso pedido, por favor nossa filha precisa de ajuda ai gente, quando sei a gente fazer a voz do prefeito ele já está falando demais nos vemos amanhã, mafei boa noite, durma bem que fofinha mulher do prefeito já gostei dela, ela é uma senhora muito pimposa e que fofinha e que fofinha e que fofinha beleza certo vamos ver como funciona Vamos lá. Pode decorar os seus próximos com mais bonitas, faça a compra na NB, tá bom. Opa, quem é amigão? Baixei um pouquinho que tá um pouquinho alto, pelo menos pra mim. Ninguém tá batendo na porta, peraí, jamais, tô me trocando. Bom dia, mafei. Bom dia, perfeitão. Espero que você tenha dormido bem. Eu também acho que dormi, sim. Sim, dormi. Excelente. Permita-lhe apresentar o meu... Tião, meu assistente. Agora vai se chamar Tião, tá bom. Motivos... ...atualzíveis. É um prazer conhecer você. Oba, Tião, também é um prazer te conhecer, viu. Eu trabalho com o prefeito Maia na prefeitura. Eu também estava torcendo pra vocês dois se derem bem. É, ele parece muito fofo, né? Se precisar de qualquer coisa, Tião poderá te ajudar. Vamos lá, Isa. Qual vai ser o primeiro dia que eu gostaria que você começasse a conhecer a nossa ilha? Beleza. Pedi para um dos nossos guardas florestais encontrar você perto da cordilheira dos campos e dar uma mão nesse começo. Para chegar lá, atravesse a ponte para o sul, então siga para o leste. Já perdi, já. Ele também tem algumas coisas preparadas para você. Bem, é melhor você ir. Nosso guarda florestal, Florence, está guardando você nesse instante. Beleza. Tchau, Tião. Tchau, prefeito. Cadê? Meu cachorro. Tá, o mapa M. Ai, meu cachorro. Tá todo lindo. Certo, como eu te joguei um pouquinho ontem, eu sei meio que tem que fazer. Eu estava realmente muito perdida. Primeira tarefa é encontrar o homenídeo. O homenídeo da floresta. O moço selvagem. Gente, eu não me to vi. Eu só quero fazer carinho nele, gente. Vamos ver. De vez em quando eu gosto de olhar como ele se sente. Ok. Faz sentido assoviar o ui. Ok. Tá bom. Eu quero fazer carinho. Oh, meu Deus. Que bonitinho. Ah, você é muito fofo. Mas até eu me acostumo lá. Todo jogo são teclas diferentes. Eu gosto muito mais tardio. Olá, acho que você é quem eu estava esperando. Sou eu mesmo. Oba. Senhor da floresta. Eu me chamo Flores. Ele parece muito Robin Hood, né, velho, gente? Oh, meu Deus. Prefeito Maier me disse que você viria. Eu tô aqui, pode falar. Tenho uma coisa pra você. O que eu tenho que fazer aqui pra você ter cuidado dessas coisas? Pense nisso como uma previsente de boas vidas. Talvez você precise, pois tem uma tarefa pra você. Isso. Quero que você colhe algumas ervas para mim. Você deve saber como fazer isso, não é? Tá me tirando a paz. Se as pessoas da capital trabalhassem de maneira responsável, tragédias como essa não aconteceriam. Ops, eu e minha boca grande, pode falar. Se eu tô querendo saber o que tá acontecendo, né? Depois de terminar, derise-se ao meu chalé. Vamos vermos lá. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. Tô muito fofo. Ora, ora. Ai, eu não vi. Desculpa, gente. Deixa eu passar aqui. Tá, tá, tá. Troca de ferramenta. Então, que bonitinho. Apenas. Tá, então eu tenho que obter manjericão. Três. Obter jasmin. E margarida. Tem quinhentos de ouro. Certo. Será que as coisas aqui são raras? Esse aqui tem. Vamos por aqui. Vamos trocar aqui. O que ele me deu? Essas ferramentas? Profundamente, né? É que eu não tava habilitada com elas. Viu lá o slime. O slime. Peguei uma margarida, tá? E aí, vai dar um pouquinho. Bate lá no slime. Tá, ela tá fugindo. Vamos deixar. Outra aqui. Minha segunda margarida. E estamos evoluindo. Tem outra slime aqui. Outra aqui. E aí, vai dar um pouquinho. E aí, vai dar um pouquinho. E aí, vai dar um pouquinho. Eu não quero matar esses bichos. Uma preguiça. Se o meu cachorro podia matar, né? Não. 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 Acho que tinha uma franja mesmo, né? Certo, então vamos procurar, sei que tem coisa aqui em cima, o travo lá no vídeo do computador. Esses bichos marrom, se eu não atacar eles, eles não me atacam. É né, se eu acertar a tecla a gente corta. Tá, peguei manjericão. Nossa, ontem demorei muito pra pegar essas coisas. E a sliminha deve estar aqui, né? A sliminha não vem atrás de mim não, velho. Vambora, vambora filha, vambora. Vamos fugir desse daqui também. Vocês fugiram o melhor caminho para não morrer. Não! Não vai, minha menina! Não vai, minha menina! Não vai, minha menina! Ora ora! O quem está, na natureza, nessa ilha é brutal. Você deveria trabalhar mais! Tô passando senhora! Eu quero uma jasminha. Ontem eu comprei manjericão, sendo que eu já tinha pegado manjericão. Gastei todo o meu dinheiro no manjericão e não comprei jasmin que eu não encontrei. Vá para onde? Posto florestal e onde é isso? É aqui. O que é o posto florestal, gente? Eu não sei. Não, não é esse. N. O que é isso? Eu estou no posto, não estou? Gente, eu não sei. A minha primeira estava lá. Quero ir aqui. Eu sei que eu estou aqui. E aí? Aqui é o posto. Tenho que falar com ela. Ok. Vou colocar aqui. Ai, gente. Eu vou perder a hora porque eu não sei sair daqui. Tá. É aqui, provavelmente. Vou sentar ou não quero sentar lá. Ai, tá bom. O que eu vim fazer aqui? Eu não sei. Eu vou pegar o posto. O que é que eu vim fazer aqui? Vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Não sei para onde eu vou. Eu vou pegar aqui. Tá. Eu não achei a Jasmine, gente, eu tive que encontrar esse nome, já tive de novo, encontrou tudo que eu perdi, encontrei, sim, claro que eu encontrei, bom trabalho, devo admitir que estou surpresa, agora que conclui a sua primeira tarefa, tenho outra para você. Ah não, velho, em Cotitião, ele estará esperando você na prefeitura, você sabe onde é a prefeitura, não fica não é mesmo, se o mapa souber, mostrou, obrigada, jogo, ok, sei, sei, sim, não deixe esperando, certo, não vou deixar, Não estou esperando esperando, não, já estou ignorada. ... ... ... ... ... tá marcando no mapa ai pombinete desculpa acho que aqui ele é meu cachorro o tobias vamos o chão ta esperando vamos ai o que que é isso aqui na água verde é o pato prefeitura oba gente tudo bom como é que vocês estão você chegou então você passou no primeiro teste com tranquilidade passei viu parece que eu preciso aumentar um pouco minhas expectativas nossa e agora quero perguntar a Rune Runehart vou chamar ela de Rune sobre isso aqui está você sim sou eu sim sou eu coquinha pedi para Rune Rune consertar o caldeirão da sua casa ai obrigada Rune Rune vamos até lá juntos sim best friends mais que amigos mais que amigos então esta velharia enferrujada que precisa de conserto te amo isso mesmo você consegue? aqui Rune 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 certo Rune Rune muito obrigada e ai Tia bom agora você tem um caldeirão que funciona obrigada Tia que tal que tal preparar algumas possônicas? isso não deve ser problema para você que deve ser ver tudo sobre a alcoolia não é mesmo? é se precisar de mais materiais encontrará mais recursos pela cordilheira dos campos ou seja faz ai se vira ai depois de terminar pode me encontrar na prefeitura então eu tenho que fazer uma opção específica Tia o que que você quer Tia agora se me der licença toda vai lá vai lá vai lá certo liberei o o caldeirãozinho o caldeirão desbloqueado ok não sei fabricar um bálsamo irmão e um desinfectador fala do que eu preciso o caldeirão é a principal ferramenta para preparar as pulsões sim eu sou uma linda puxinha né o que que eu preciso o que que eu preciso o que eu preciso o que eu preciso o que eu preciso que eu preciso é um Então, preciso de dois Eu preciso de mais um ericão Ih, mais rapaz Tá Eu já li que já tô pensando Preciso de um de terra Não sei, né? O que é que eu vou fazer? Não sei Não tem nada, né? Será que eu perco os ingredientes? Esse daqui tem três, né? Eu vou fazer três desse Eu vou fazer alguma coisa de terra, cara Pra mim ver como que funciona O que é que eu vou fazer? Vamos ver se eu vou fazer esse daqui Ah, dá pra fazer Ai, gente, eu vou sufrir tanto com esse daqui E aí a gente vê aqui Um manjericão Opa Esse bloco é o quê? Eu não vou aqui Tá Então, eu vou deixar pra procurar mais As coisas mais As coisas mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gostei muito desse chocinho, por mais que seja demo, eu achei ele tão gostosinho, sabe? Principalmente eu molde aqui os controles, eu gosto do WDSM, para registrar as altinhas. Não sei se eu deveria ter vindo aqui o cartagem, vou deixar umas pedras aqui. Então, aqui. Não sei se a gente consegue cortar essa árvore aqui. Tudo bem, cuidado, machado. Tudo bem, cuidado. Eita. Muito vivo esse nome do WDSM. Já mais curido o quê? Estamos indo bem. Vamos lá. Aparentemente, quando eu descobri umas coisas da ilha, eu vou saber o que... De novo, eu apertei coisa errada, gente. Eu vou saber o que aconteceu com os outros aqui mistas, né? Será que ele vem? Será que ele pegou tudo meio e pulou fora? Opa, peixe! Opa, tá cheio de leito, né? Opa! Vamos aqui embaixo, esse aqui tem... Olha que encontramos. Experimentos das cordilheiras de primeiro dia. Eu, Dr. Samuel, fui nomeado chefe da equipe de pesquisa desta área. O solo de Montbury é realmente especial. A área da cordilheira dos campos é extremamente verde e possui uma grande quantidade de vegetação única. Eu observei várias árvores e animais se desenvolvendo nesse belo ecossistema. Pretendemos pegar algumas amostras de solo e tentar estudar as reações dele. Se tivermos sucesso na pesquisa, será um grande avanço para os cidadões... Cidadões... Cidadons... 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 Ihhh... Cidadons... Tô ruim, hein? Eu já varroa... Cidadons... O bicho vai me matar, gente! Nada? Eu realmente matei ele à toa? Desculpa, gente. Ô, bichinho, não mata não. Mata seu companheiro sem querer. Tomou sem querer, bichinho. Tá, vou comer um aqui. Vamos. Está espremida. Está espremida. É oito e meia. Vamos embora. Vamos, Tamião. Vamos embora. Vamos vazar. As pessoas já estão ficando preocupantes. Psss. Mãe, meia, 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 meia. Não, não, não. Porque eu não moro, meia. O gosmo. Não sei se é uma gosma, se é um slime, ela tem uma aqui, eu não vou andar, vamos dar pra casa. Que pedido de xidião. Ai, que bonitinho o barulho da coruja do grilo, bem fofo, né? Que pedido de xidião. Que coisa é isso? Hum, um hospitalzinho, né? Que coisa é um denso rolo. Aparentemente eu vou ter que reconstruir só isso aqui, né? A casa não sabia! Vamos deitar! Não, quero fabricar não, não. Quero deitar. Sim, quero dormir. Esse foi o jogo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá uma curtida pra continuar com essa série. Eu estou fazendo por diversão. Então, talvez eu poste outros tipos de vídeos também. Mas só pra passar um pouco do tempo. E é isso. Um beijo pra vocês e tchau! Até o próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!